A CIDADE NO BRASIL Fica tranquilo. Devagar, Estela. Não vai cair. Fica perto dela, sim. Fica perto dela, porque ela sabe. Eita carro bonito de Estela. Estela. Bora, Estela. Anda, filho. Anda no teu carro. Vamos lá. Vamos lá. Devagar, Estela. Não vai cair. Segura assim. Segura assim. Fica assim. Devagar, minha filha. Hein? Presente? Estela. Que presente? Devagar, Estela. Devagar, Estela. Tá bom, Descansa. Descanse. É, descansa. Sim.